Boa noite amigos, tudo bem? Esse pequeno vídeo aqui para mostrar o último dos nossos trabalhos aí, hoje 3 de dezembro de 2016 e estamos concluindo aqui os nossos trabalhos e vou fazer esse pequeno vídeo para mostrar para vocês aqui na barbearia Dom Ferrari, localizado aqui na avenida Oliveira Paz e espero que vocês tenham gostado aí do nosso trabalho, beleza? Mostrando aqui o espaço que vai ter uns videogame ali para a criançada curtir aí enquanto os pais cortam o cabelo Um mesinho aqui em bola, esse mesinho que a gente fez aqui para a galera tomar um aperitivo aqui e temos aqui uma pequena cozinha pequena cozinha com armário Um armário ou um mesinho aqui para a turma Para a turma poder guardar essas coisas Aqui um pequeno banheiro Só um móvelzinho de apoio Trasteleirozinho que ele pediu para colocar Aí Descendo aqui A barbearia aí é muito luxuosa Então Já descendo aqui Temos essa área aqui da lavagem dos cabelos A gente colocou esse nicho Temos esses móveis Temos esses puxadores aqui Sucado Estamos É Uns pequenos detalhes a fazer Mas 99,9% acabado Falta uma limpezinha Já é sábado A gente está encerrando Segunda-feira Já ficou certo da gente vir para Dar uma limpezinha Toda essa parte do Descabeleira Uma cristaleira Uma vitrine Já tem as cores das meninas Aquela gaveta do caixa Mostrar aqui agora a parte do bar Parte do bar Baixa da geladeira Da escar No gaveteiro É isso aí pessoal Espero que vocês gostem E até a próxima